Música Aconteceu nesta manhã o debate sobre o programa de incentivo aos jovens rurais e a sua permanência à atividade rural. Com incentivo de até 5 mil reais para os jovens produzirem. O vereador Anacleto Zanella conversou com a nossa equipe sobre o projeto de lei que deve tramitar na Câmara nos próximos dias. Acompanhe. Anacleto, hoje de manhã vocês estão debatendo a permanência do jovem no campo. Existe algum programa que incentive para que eles permaneçam no campo? Existem algumas iniciativas estaduais, federais e municipais, mas em Eristim nós queremos instituir um programa municipal de apoio para aqueles jovens que queiram permanecer ou jovens que estão no meio urbano, mas que queiram voltar a desenvolver a atividade agropecuária como profissão. Então é um programa de incentivo, os jovens poderão a partir deste projeto, que ainda vai ser depois do seminário, apresentado à Câmara de Vereadores, aprovado pelo município, depois nós vamos ter um edital onde os jovens poderão se inscrever com recursos de até 5 mil reais ou até 10 mil reais anualmente, para que possam continuar na propriedade ou possam voltar e regressar e desenvolver atividades no meio rural do município. Hoje nós temos um problema muito sério em todo o país, que é a questão da evasão dos jovens, justamente porque os fatores climáticos muitas vezes impedem que eles tenham sucesso na propriedade. Como é que se estuda também essa parte de clima, pensando na agricultura? Então, o projeto tem duas partes, uma de apoio aos jovens e a outra parte do projeto é para o incentivo para a produção orgânica e agroecológica, justamente na preocupação ambiental. Ou seja, nós queremos nos alimentar com alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, por isso é uma questão de saúde. Nós queremos enfrentar o problema da fome no país, então nós precisamos ter mais produção de alimentos, mas nós precisamos incentivar e precisamos produzir com sustentabilidade econômica e ambiental, porque este é o futuro, esta é a necessidade do momento atual. Então, nós precisamos trabalhar com projetos assim. Este valor de 5 mil reais, quais serão os critérios para que o jovem possa se inscrever e concorrer? Então, o projeto vai ter o apoio técnico da EMATER, da Secretaria do Município ou de entidades parceiras, para que o projeto fique de pé. Ele vai ter a ideia do agricultor, a ideia do jovem, mas ele vai, antes de ser aprovado, ele passará pelo critério técnico. E para isso, então, os agricultores e agricultoras e os jovens e jovens que vão participar do programa terão este apoio técnico para construir este projeto com viabilidade. Hoje vocês estão discutindo essa criação desse projeto que se tornará lei futuramente. Quem são as pessoas envolvidas e que estão discutindo isso para que seja favorável, tanto para o município como para o produtor rural? Então, nós já temos o apoio da Câmara de Vereadores, através das emendas impositivas. Então, nós estamos destinando, no meu gabinete, 102 mil reais para que este projeto se mantenha. E também temos o apoio do prefeito municipal, da Secretaria Municipal de Agricultura, que vai entrar com a contrapartida. Então, o valor inicial desse projeto está previsto em 200 mil reais ano, para que ele seja replicado anualmente. Não seja um projeto que tenha um ano de validade. Não, é um projeto para ficar de pé para os próximos anos, beneficiando os agricultores e agricultoras que queiram produzir de forma orgânica e agroecológica, e beneficiando também os jovens rurais que queiram permanecer, ou que queiram voltar à atividade rural. Esses 5 mil reais destinados a esses jovens que permanecerão na propriedade, é para o custeio próprio, ou para o custeio de sementes e outros insumos necessários para que se faça gerar renda à propriedade rural? É para construir o projeto. Então, pode envolver tanto o custeio, como para viabilizar o projeto. Então, é um apoio que vai ser subsidiado para os jovens, projetos de até 5 mil e projetos de até 10 mil. Mas eles têm que ser bem estruturados para que eles sejam, de fato, viáveis e que eles possam produzir resultados no curto e no médio prazo. Implantação dele, já tem uma data definida? Nós queremos, a partir do debate de hoje, que o projeto seja encaminhado pelo município até o final do mês de março, para que, a partir de abril, seja aberto o edital para que os jovens e para que os agricultores e agricultoras que quiserem participar possam se inscrever para apresentar seus projetos.